Tô procurando xodó que seja bem safadinha, cheirosa bem bonitinha, pra ser a minha mulher Mas tem que ser carinhosa e me dar café na cama, na cama nós dois se ama E faz o que a gente quer, e faz o que a gente quer Eu sou doidinho por mulher, e faz o que a gente quer Eu sou doidinho por mulher, mulher assim todo homem quer Mulher dengosa, ventanadinha, bem safadinha, quem é que não quer? Mulher na cama, café na hora, tô procurando meu xodó mulher Tô procurando xodó que seja bem safadinha, cheirosa bem bonitinha, pra ser a minha mulher Mas tem que ser carinhosa e me dar café na cama, na cama nós dois se ama E faz o que a gente quer, e faz o que a gente quer Eu sou doidinho por mulher, e faz o que a gente quer Eu sou doidinho por mulher, mulher assim todo homem quer Mulher dengosa, quero, vem danadinha, quero, vem safadinha, quero, quem é que não quer? Mulher na cama, café na hora, tô procurando meu xodó mulher Tá chovendo mulher, tem demais, que nem garoa Tá chovendo mulher, tá chovendo mulher, que coisa boa O mercado do homem tá gostoso pra danar Em toda parte tem, tem mulher pra namorar Tem loirinha, moreninha, escurinha e sarará Tá chovendo em meu roçado, dessa vez vou me arrumar Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa Eu pedi a Santo Antônio pra chover no meu quintal Pra chover uma mulher, mas choveu demais Eu vou escolher a mulher mais bonitinha Pode ser de qualquer cor para ser minha rainha Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa O mercado do homem tá gostoso pra danar Em toda parte tem, tem mulher pra namorar Tem loirinha, moreninha, escurinha e sarará Tá chovendo em meu roçado, dessa vez vou me arrumar Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa Tá chovendo mulher, que nem garoa Tá chovendo mulher, que coisa boa Eu pedi a Santo Antônio pra chover no meu quintal Pra chover uma mulher, mas choveu demais Eu vou escolher a mulher mais bonitinha Pode ser de qualquer cor para ser minha rainha Quem gosta boa é essa, menino Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver no rock e ela logo quer entrar Achei interessante, não deixei de reparar Eu sou lá do chinelo dela, que é danado Chinelo, é o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado pra xiar Chinelo, é o chinelo É o chinelo dela Chinelo, é o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado pra xiar Puxa o fogo, meu gênero Já comi Ai, meu Deus! Porra, o seu é esse, menino? Balasco, o raio, manda boi Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar No pop e no pop e ela logo quer entrar Achei interessante, não deixei de reparar So lá do chinelo dela é cadernado pra xiar Chinelo É o chinelo dela Chinelo É o chinelo de Rosinha Chinelo É o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é danado É, é, é o chinelo dela Chinelo É, é o chinelo dela Chinelo É o chinelo dela Só lá do chinelo dela é cadernado pra xiar Que é de madrugada fazendo um fim no forró Todo mundo sai cachando rosinha, até tava só Boa de mirada, boava aquela rodinha Só falava de chiado, chinelo de rosinha É o chinelo, é o chinelo de rosinha É o chinelo, é o chinelo de carminha É o chinelo dela, só lá do chinelo dela Tá dando nada pra chiado dela É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo dela, só lá do chinelo dela Que é danado pra chiado É o chinelo, é o chinelo, é o chinelo É o chinelo dela, só lá do chinelo